Mitos, hoje nós estamos aqui em duas contas diferentes, onde nós não temos exatamente nada aqui no jogo. Olha só quanto... Eu vou morder você. Au! Au! Tá, eu tô mordendo você. Dá pra você parar de olhar os bui e olhar pra mim? Por favor? Meu Deus, sério isso? Me ajuda. Ô, pai, pera aí que eu tenho algumas nessa conta. Eu vou ter que entrar em outra conta. Um minuto. Nessa conta você não tem robux. Não dá pra ficar me incomodando. Eu tenho três robux. O que dá pra comprar com três robux. Três? É, isso aí Três robux E hoje eu irei pegar várias transformações Vamos lá, fim dos senhores E a primeira transformação Em que todo... Pai, se eu for deixar o Ben vir aqui me bater Eu bem que tentei Te avisar Ô Dudu Tenta compar agora alguma coisa Pra ver o que vai acontecer Tenta compar Tenta compar Ô pai, você cometeu um erro muito grave Fazendo isso Peraí, vou pegar a bateria Ô pai, eu vou comprar o carro militar Para que nós possamos atravessar as farinhas Eu estou falando muito chique Pronto, agora as gatinhas Vai querer tudo O bacon Elas falavam O bacon não vai ter futuro Ele nunca vai conseguir ser que nem a gente Agora é que estou aqui Com o meu super carrão Irei passar na frente delas E elas vão falar Uou O bacon tem uma Ferrari Eu vou passar assim na cara delas E vou dar um tchau Ô bacon Abre a porta aqui, por favor Para de falar Você atropelou o cachorro, cara Você vai preso Você vai pra cadeia Por atropelar um cachorro fofo Ai, o cachorro caiu na lava Ai, eu também Ai, eu também Calma, ó, ó Carrinho de iraia Carrinho de iraia Espere aí, como que você tinha dinheiro Para comprar o carro e comprar aquilo ali Se eu não terei tantos robux assim? Quanto louco Como assim? Oi, tudo bem? Não, mas eu só comprei o carro Você não comprou o outro? Que outro? Eu achei que você tinha comprado aquele robô Não, não comprei não Galera, vou mandar salve para 10 inscritos no final desse vídeo Então quem ainda não é inscrito do canal Se inscreve para ganhar um salve também Quem sabe no futuro, né, Du? Isso é Bora, galera Vamos bater 2 milhões de mitos aqui no canal Ô, eu não quero nem ver quantos... Não Não, eu quero ver Eu quero muito ver O nosso objetivo é esse, galera A gente precisa pegar o maior número possível de transformações Nesse vídeo Quê? Du, você viu o que tem ali? Ô, pai, agora quando eu peguei o martelo na mão Apareceu todos os lugares onde eu podia quebrar... Ah, ah, é... Gente, não vamos falar nada daquela transformação Senão ele vai reparar e vai começar a imitar o bebê beteiro Que transformação, Dudu? Quem, Dudu? Eu sou o Dudu beteiro ninja passarinho piu-piu Oi, ninja passarinho piu-piu Tudo bem? Eu sou teu fã, me dá robux Agora eu sou o babão azul que baba bravo Não, peraí, eu não sou o babão azul que baba bravo Eu sou o verde e azul Não, peraí, eu não sou o verde e azul Eu sou o panda vermelho Não, peraí, eu não sou o panda vermelho Eu sou o bambom Não, peraí, eu não sou... Eu sou o verde e vermelho bravo E eu sou o blue militar Caraca, quanta transformação Eu, pai, eu, mano Roubaram as minhas cores E eu com isso? Qual é, velho? Você tem que me ajudar, mano Cadê você? A gente precisa passar debaixo dessa madeira Eu sou um rocinho muito feliz Por que eu não passo? Eu sou um rocinho bonito Mano, como que eu não consigo passar aqui, Dudu? É, a gente tem que entrar aqui A gente tem que enfrentar nossos medos E passar por aqui embaixo Para conseguir derrotar o super verdão Venha, Fabiano Peraí, antes disso Deixa eu pegar essa transformação aqui Que viagem é essa? Senhoras e senhores Hoje eu quero... O quê? Eu sou o bambu... Dinossauro? Dinossauro Eu gosto de dinossauro Eu sou o bolo da Peppa Dinossauro Tá, agora vamos voltar para o lugar onde nós iríamos Pegue seu martelo e siga o dinossauro vermelho Piscando de vermelho Oi, dinossauro vermelho É por aqui que nós vamos? É Aqui tem muitas transformações para nós pegarmos É uma marreta que precisa, não um martelo Olha aqui em cima Quanta transformação meu, pai amado Eu sou... Meu, tem mais transformação... O cara falou martelo Dudu, Dudu, Dudu Socorro Foi Solta o ar, por favor Solta o ar É bem logo Solta o ar Você puxou todo o ar do mundo Todo mundo está morrendo Ai, obrigado Olha só para mim Nossa, galera O Dudu quase matou todo mundo agora de tanto ar que ele puxou, gente Ô, pai, olha só o novo monstro que sobe em cima do teto aqui Misturado com o pila verde Espera aí, novo monstro? Socorro, gente Eu estou com medo desse vídeo Meu amigo, quanta transformação Não, gente, sério Eu peguei umas 300 transformações A gente pegou muita coisa desse lugar E agora, por onde? Quer dizer, só tem um lugar que a gente pode ir aqui, né? Que é esse buraco Meu amigo, não par de pegar transformação Eu peguei umas 20 transformações só aqui Você está bravo por isso? Gente, ele está bravo por isso Eu nunca vi isso Senhoras e senhores, com vocês Pianinho Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui Eu já entendi que você tem uma bateria É que eu comei uma bateria Agora estou super rápido e muito energético Olha só para a minha velocidade É, como que a gente entra nisso? Ah, Fabiano, por favor Se dirigir até a frente do teatro Aqui, final senhor Siga-me É dessa porta Assim você conseguirá passar Aonde você queria passar agachado Ou a gente precisa de um martelinho Para que se abri aqui Espera aí Só deixa eu dar uma viagem com o meu carro Final senhores Pegar o martelo Vir por aqui Entrar aqui dentro E agora sim Vamos conseguir uma nova transformação Eu sou uma quadra de futebol Quadra de futebol, meu Deus Não parece uma quadra de futebol? Aê, boa Nós somos uma... Não Ah, ele não viu, gente Ainda bem O quê, Dudu? Tudo bem? É, tudo Ah, não O que foi, tio? Tá tudo bem com... Ai, tio Tudo bem com você? Vou vincar, tio Olha, a gente tem a mesma idade Então a gente pode vincar de tudo O que você quiser A gente não tem a mesma idade Eu sou mais velho do que você Ô, tio Você é um segundo mais velho que eu, tio Meu pai amado A gente não vai conseguir subir Meu pai amado, tio A gente não vai conseguir subir esse Ei, esse bebê tá com a voz grossa, hein A gente precisa subir ali, tio Quê? Ué? Ué, por que a gente não consegue subir ali, Dudu? Ô pai, eu cliquei pra se destransformar E agora eu fui lá pro outro lado Voltou desde o começo, né? É um bug, aconteceu comigo também Agora sim Agora eu sou um super humano E conseguiu Pai, venham me ajudar Vai, puxe minha mão Sobe, Dudu Até ele não... Caraca Mano, você viu o que eu fiz ali? Ô, eu sou o rosto E agora, como que a gente passa aqui? Eu vou dar uma marretada nisso daí, mano Antes que passa aí Vamos vir aqui Passar por aqui Pegar novamente o martelinho Ele caiu Eu esqueci que tinha um buraco Vamos passar por aqui novamente Vamos quebrar aqui Conseguir a transformação do... Ai, pai, você vai amar essa transformação A transformação do... Eu consegui uma transformação Sem encostar na transformação Ô, pai, vem aqui do teatro rapidinho Não, não, não Me zoa, por favor Me deixa em paz Oi, tudo bem? Meu nome é Biano Mas você pode me chamar Olá, eu sou o Biano Beteiro Eu vou aparar queda minha todos os dias Olha para o tamanho dos meus bíceps Ah, você tá ficando grande, hein, cara Não, como assim estou ficando grande? Eu já sou gigante Tá bom, gigante Ó, me ajuda a passar por outro lado Quebra essa porta aí, gigante Me ajuda a passar por outro lado, rapaz Tá, passa lá, gigante Ah, eu fui teleportado Ah, não, gigante Telepopotado Telepopotado Eu fui teleportado Ah, o que você fez? Não, mano Vamos pegar a transformação galaxial Vamos descobrir as transformações secretas Vamos até a lua No grau, no grau Vamos pegar a transformação secreta de Backrooms Morph Não, nós se separamos Amorim, raro, pai Pai, eu só queria dizer que eu comi seu danoninho Ele virou uma estrela agora, gente É, agora eu não consigo mais ver ele É, foi mais uma estrelinha pro céu Meu filho, onde quer que você esteja Saiba que o papai sempre vai lembrar de você, meu filho Não, pera, você já voltou aqui, mano Qual é? Deixasse eu fazer meu discurso primeiro Agora nós vamos passar Senhor, confia Você primeiro Não põe carro Vai, passa Aê Agora está bem Entrou? Aham Aê Conseguimos Eu nunca tinha pegado essa transformação aqui, não, hein Uou Olha que legal Ai, que bonitinho esse, tio Eu amei esse Agora eu fiquei fortão, irmão E aí, mano, qual é? Tá, vamos teleportar, Dudu Pra algum lugar que a gente ainda não foi Tá bom, já entendi que você sabe voar Game Madness, vai, Dudu Mas eu sei voar Aqui tem uma já Tá, é da laranja Ninguém quer ver uma laranja, quer? Nós queremos Queremos ver a laranja Queremos ver a laranja Queremos ver a laranja Queremos ver a laranja Tá aqui Ah, tá Você já se transformou Oi, eu sou uma laranja Ih Não importa Eu sei voar, você não Ha, ha Ih Mas eu sou uma laranja Ih Helicópter Helicópter Oi, eu sou uma iranha Helicópter Sério, helicópter 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 Ei, eu não pareço a minha aranha Hulk Olha isso Uau Você tá sem animação pra mim Eu sou falgás Sério? O falgás é melhor que sambulgás Pra mim eu tô mó bonitinho Nada a ver, não é nunca Ai, a Peppa A Peppa vai dar uma paulada no falgás Cara, tem uma transformação aqui Outra transformação aqui Outra transformação aqui Outra transformação aqui dentro Tem muita coisa Ali, 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 ali Eu vou explodir de tanta transformação Eu tô me sentindo meio enjoado, amigo Meu pai amado, quanta coisa Amigo, eu tô meio enjoado, amigo E eu pus? Amigo, você é meu amigo, amigo Eu morri, eu tô lá no spawn, cara Onde que fica o spawn, cara? É o spawn cauro Amigo, cadê você, amigo? Estou vagando pelas ruas, amor Ai, a Peppa me pegou Volte para o game, né, Guinness? Oi, amigo, tudo bem? Vamos descer lá embaixo? Não, porque eu descobri uma super nova transformação Que você nos... Aonde você conseguiu a chave azul, amigo? Em um desses quadros Boa sorte para achá-lo Ah, eu vou procurar em um desses quadros, então Eu sou o Papai Pig, Papai Pig, Pig, Pig Eu sou o Papai Pig, Papai Pig, Pig, Pig Papai Pig, Papai Pig, Papai Pig Você me dá medo, Papai Pig Ô, filha, para de me bater Senão eu vou te deixar de castigo, viu? Papai, eu desci aqui embaixo O pai apanha da filha, mano Isso não pode acontecer, meu amigo Meu pai, quanta transformação Transformação Tem muita coisa Eu sou o Lá de Gomas Oi, ah, tudo bem? Eu sou o Bambam Papel Caralho, cara, que legal esse daí Não tinha? O meu papel é assustar as pessoas Meu papel, entendeu? Bambam de papel tem um papel Você entendeu? Você entendeu? Fala que você entendeu Você entendeu, Dudu? Dudu, cara, é você Eu vou ir para o outro lado, gente Que assim a gente não se encontra E ele não fica fazendo piada ruim, entendeu? É, oi Não, 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 não Não olha para mim, não Ai, ele não me viu, ainda bem Vamos virar para o outro lado Assim, nós iremos se separar Oi, amigo Olha que papel legal Que eu estou fazendo No teatro que eu estou participando Você está aqui Não, tem na parede Você pegou da parede? Eu estou pegando tudo que dá E mais um pouco, filho Para onde você foi, pai? Pai? Pai, eu virei para o outro lado E agora eu estou pegando Um monte de transformação Sério, vem aqui Mas aqui tem esse bicho Que quer chutar a gente Ah, não Onde você pegou a chave roxa? Caraca, eu peguei uma nova Achei Beleza, achei a chave roxa É, tudo novo, Dudu Olá 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 Tudo bem? Nossa, como você é bonita Dá para parar de falar, por favor? Meu pai amado Que voz indicante Olá Tá bom, rapaz Você está preso Por não respeitar as pessoas Isso foi um desacato ao policial Porque você não seguiu a lei De não respeitar um policial Acontece que eu sou um policial Então um policial O maior plot twist do mundo E a minha barriguinha É muito mais sensual que a sua Olha para o meu umbigo Nossa, pior que ele tem razão Ele é incrível O seu umbigo nunca vai se comparar ao meu Agora vamos embora daqui Vamos trabalhar, senhor Nós precisamos prender esses monstros Que estão incomodando as pessoas de bem Vamos aqui no sapinho Vamos usar forças para derrotar esse sapinho Venha aqui no senhor Ele estava pagando o sapo Então nós vamos dar um jeito nele Aqui está ele O sapo pagando o sapo, entendeu? Ô pai, aqui tem um martelinho Peraí Oi, martelinho Isso significa que a gente pode pegar várias transformações novas Olha só, a gente pode pegar aqui, por exemplo Oi, papai Ô pai, vamos jogar Minecraft? Não posso, filho O pai tem que trabalhar Vou postar nos status que meu pai não gosta de jogar comigo Tô nem aí Se eu for jogar com você, quem vai pôr comida na mesa, rapaz? A mamãe É mesmo? Vamos pôr a mamãe para trabalhar Isso é muito sigma Para onde você foi, sigma? Eu peguei o martelinho, desci aqui embaixo e consegui Não, peraí É... Você não viu nada disso Pois eu tenho que falar Ah, qual é? O bicho matou, gente Ô, Peppa O que tá acontecendo com o Dudu, gente? Alguém me explica, por favor Por... Que... Eu... Sou... Tá bom, já entendi que você é uma tartaruga Pelo amor de Deus, socorro Eu já falei isso Até pra raciocinar você é lento, entendi Ô, tartaruga Você já falou Meu Deus Nossa Socorro O meu raciocínio é um pouco lento Meu Deus, o que que é isso que eu acabei de achar Ô, tartaruga Você tem razão Agora eu tenho seis cabeças para pensar no mesmo tempo Eu consigo falar com várias Eu sou a coisa mais linda que você Ai! Você consegue ver esse caminhar? Eu consigo Meu Deus do céu Até meu caminhar é lindo Aonde que eu peguei isso pro Dudu pegar também? Opa, e o sapo vai te matar O sapinho faz um, é, um Dois sapinhos faz um, é, um Caraca, eu peguei até a transformação dos tambores Três sapinhos faz um, é, um Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Ó, seis divididos por dois, três, nove Pega a chave ali Um bilhão e novecentos de... Seis divididos por dois é trinta e nove? O que tá acontecendo com você, Dudu? E aí é essa? Calma aí Calculadura É que eu fiz uma outra conta lá Ó, gente Eu peguei a calculadura Um, três Um, três Dois Um, três Vezes Um, dois Três Um, três É igual a Dezesseis Cinco Meu pai Qual que é o número? É dezesseis Cento e sessenta e nove Calma aí Ô pai, vai anotando no chat, por favor Uma hora depois Deu certo Foi Calma aí Agora deixa eu pegar Aê Foi Conseguimos Boa Agora vamos pegar a transformação Porque eu peguei o martelinho, né? Oi Eu sou o L malhadão E eu sou super fortão L de fortão Eu não acho isso verdade Eu acho que você é muito fraco Eu não acho você legal E você não é muito inteligente também O que importa é que eu sou L de fortão Ei, tem essa porta aqui Você pegou a chave pra abrir? Tava lá Eu sou um pouco louco 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 Poco louco Poco louco O boxe Poo está me ligando Eu atendo ou não atendo? Não atendo E aí? Acabou, tchau Ah, o pipi Viu? O que dá não atender? Você morre Agora vamos utilizar os nossos carrindos Não, primeiro vamos pegar essa transformação aqui dentro E ter a mamãe O filhinho E o outro filhinho Oi, filhinhos Tudo bem com vocês? Cadê o pai de vocês, hein? Oi, papai Papai? O papai está jogando futebol Não, não sou eu, não Oi, papai Você é o papai Oi, papai Papai Papai, você tem que brincar com seus filhinhos, papai Eu não tenho cara de chuchu Papai, brinque com seus filhinhos Mas, Dudu, corre Tá, não vai dar isso Não vai dar certo Esse bicho não vai deixar a gente em paz Traz ele pra cá, pai Primeira coisa Tá Vai lá perto da... Ele me pegou, mano Peraí, deixa eu ver que com os robux que eu tenho aqui Eu consigo comprar alguma coisa que eu consigo matar esse bicho Esse bicho está incomodando A gente vai ter que pegar ele Pronto, agora eu sou o Bacon Bot Cebu Agora ele vai ter a dele Oi, bichinho, tchau Ai Nossa, já chega dando de cara com o bicho Ih, só arrebenta ele, Dudu Aí, foi Já é Vai, acaba com ele Êêêê Tá, vai lá, amigão Agora você passa E daí você ajuda eu a passar, tá bom? Vai um pouquinho só pra trás, assim, ó Isso, boa Quando você alcançar seus objetivos, nunca esqueça de mim, tá? Tá Eu sempre estive do seu lado Tá, agora vem Boa, time Já apareceu o Zumbizinho falando agora Ó, o xerife Que faz parte da família do Bambam Que legal O xerife que a... Não, pera Que mão é essa? Eu peguei uma mão O xerife que a... Pera, que mão é essa? O xerife que a... Que mão é essa? Irmão Tá, deixa pra lá Vamos pra onde agora? Teleporta O gabuga O que você está fazendo em minha caverna? O gabuga Eu vou acabar com você Você não deveria estar aqui O gai Você... Cara, isso foi muito satisfeito Vai! Você me jogou no F F pra mim F pra você Cara Tá, eu falei antes Ah não, mano Eu fui tirar o troço Teleportei pra lá Pro começo E agora? Como que a gente vai quebrar essa cela Pra passar pro outro lado aí, vizinho? E a bomba? A gente precisa da bomba É mesmo? Nós vamos conseguir passar aqui Eu te ajudo, você me ajuda Nós te ajudamos Acabou É sempre eu que tenho que ser o primeiro a fazer, né? Oi E se você me deixar aqui para sempre? É uma boa ideia Não Vai lá, agora eu passo pro outro lado Eu peguei o F Vai Olha, eu vou primeiro dessa vez Agora me passa Aí, tá, eu não vou te passar Mentira Ah, então vai ficar preso Tchau Não Chega aí, amigão Ô, pai A gente já pegou 112 skins Ah, conseguiu Você não devia ter colocado o carro Você fez eu voar pra Nárnia Me desculpa Ó, agora faltam 37 skins, pai Ô, volta aí, amigão Você tem que me ajudar Agora me passa Eu quero pegar as mesas Transformações Peguei tudo já Podemos ir embora É, você vai ficar preso, hein Nossa, mudou muita coisa, pai Aê E agora? Como que eu faço pra sair sozinho? Tem como? Oh, ah Oh Oh Vai, entre Não, entre Não, entre Ah, mano Entrei Qual é, mano? Que bagunça é essa? O trabalho tem que ser organizado Vamos, Fabiano Você me derrubou O que você quer que eu faça? O cara me derruba, gente Calma, não foi, não foi Vem cá Aê, agora foi Tá, mais uma passagem A gente não precisa ir pegar nada, galera Eu quero me ajudar Ei, e aquela porta que tem 150 transformações A gente não consegue burlar ela? Será? Vamos, vem Passa eu aí, pro outro lado Vamos tentar As burlinhas do Roblox Agora calma, passa aí Vamos ver Agora me passa Meu Deus, mano Muito bom Aê Que 150 A gente entra com quantas transformações a gente quiser Tá achando o quê? O pai nem precisa pegar isso daí Só se você quiser Ah, isso aqui é pra comprar com o Bobux É Ah, aqui é pra lutar com o Boss? É, aqui é a luta contra o Boss 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 Eita E agora? Como que a gente vai derrotar esse Boss, Dudu? Eu tenho um negócio para bater na cara dele Você vai conseguir bater Ai, o Z tá aqui Eu nem tô conseguindo ver a vida dele Eu vou atirar nele Pichão 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 Ué, será que você não tá tirando dano dele? Você não tá conseguindo ver a vida dele? Eu não tô vendo Eu acho que agora não tem mais de ver vida Se fosse pra tá saindo vida dele, você tava saindo porque eu tô atirando nele Esse Z só pode tá de zoeira com a gente Ó, deixa eu pegar, pai Chegui, mano Ah, você pegou Eu peguei Vai, abre a porta Abre a porta e me passa Vai lá Vamos ver Peguei, beleza Abri E agora? Vai Aê Nossa, que fácil Ô, conseguimos várias transformações Nós estamos salvando as letras do alfabeto que estavam presas Aquele Z malvado Fez muita zoeira com a galera Então nós precisamos dar um jeito nele Teleporte pra caverna do UF É, pronto, já resolve Meu amigo, quanta transformação que eu tô pegando num vídeo só, sério Isto sem dúvida é um recorde mundial Não chora, eu vou comprar Robux pra você hoje Você devia tá feliz, véi, falei que vou comprar Robux e ainda tá triste Esse é minha risada Esse é minha risada Pra onde você foi e esse é minha risada? É que eu só tenho que falar palavras com a letra E Eu caí lá embaixo Estou triste por isso Teleporto As portas colhidas As portas colhidas Fica embaixo, né? Fica embaixo, porta colhida Ui Ah Tá, a gente tem que acertar o parkour aqui, não podemos cair, Du É difícil Nossa, põe difícil nisso A gente tá rapidinho, daí fica meio... Pera, dá pra pular direto Você tá rapidinho Eu tô devagarzinho Ui, ui Nossa Ui Ui Eu tô indo lá embaixo Ui 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 Agnilir A sala dos irmãs brandes A gente vai lá depois, galera Para pegar todas essas transformações e mais Opa Vem cá fazer bug Eu não consigo subir aí, Romy Olha só Olha o que acontece Olha o que acontece Você não precisa subir lá É só você vir aqui comigo, me ajudar, filho Aonde você tá? Aqui Ah, você tá aqui Então eu vou dar um super pulo Olha pro meu pulo, ó Olha Você olhou? Você não tava olhando no seu olhar, né? Você olhou pra eu, né? Não, 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 tira do teu carro Você passa, você passa Vai lá, passa, passa Mano, você tá ficando louco Quer que a gente saia voando? Aí, agora me passe Ai, doou Ah, mano Pra que fazer isso? Engraçado que é só eu que saio voando, né? Nossa, que graça Eu tô rindo a semana inteira Você tá rindo ou é um cachorro com dor na perna? Eu acho que é um cachorro com dor na perna, galera Se você ficar de palhaçada, eu vou contar piada Coloca o carro aí Eu não vou ficar de palhaçada Eu vou ficar de palha crua Quase me derruba, seu Eu te ajudo Ao invés de agradecer Você bota defeito no meu trabalho Ó, meu tanquinho, meus senhores Incrível, seu tanquinho Tá parecendo que você enfiou uma forminha de gelo dentro da roupa É, mas é tipo isso que é tanquinho É, uma forminha de gelo que você tem aí, né? Vai, forminha de gelo Passa lá Passa Eu quero dar no seu carro Ah, embora Você pegou essa da parede? Tem outra aqui no chão Para com esse carro Oh, mamãe Eu quero amandita Que mamãe tá doido? É que eu sou adolescente Adolescente gosta de amandita Entre na porta preta e seja surpreendido Eu fui pai Você voltou lá no começo Você foi pai? Oi, tudo bem Entre nessa porta e realize seus sonhos A porta caiu Quebrou a porta A porta vai entrar na porta Se a porta entrar na porta, o que acontece com a porta? A porta vai entrar na porta Quer ver eu voltar pro lobby? Mano, sabia Sabia que isso ia acontecer E agora? Como que eu faço pra ir aí? Nossa, eu estou perdido Não sei como ir aí Oi, tudo bem? Pega, não me faça Aqui dentro é super legal Você vai gostar de vir aqui Olha só Aqui tem transformações novas Que nós podemos encontrar Uou Eu encontrei o exército dos oranjinhas E se nós juntarmos exércitos com exércitos Nós teremos um polvo de exércitos Um polvo de exércitos Um polvo Vai formar um polvo Polvo Entendeu? Polvo, entendeu? Polvo Um monte de gente Polvo Entendeu? Ah Tá, o que você quer que eu transforme? Ele corta pra caverna do F Por favor, seu abençoado Polvo Agora me faça aqui pra lá Qual é polvo? Vocês estão até aqui Até agora aqui E esquecer de se inscrever no canal Dudu Polvo Se inscreve aí polvo Caraca, mas eu passei Ué Como assim você passou? Ué Ah, falta cinco skins pra gente chegar a 150, pai Pra mim falta uma Ih Tem alguém trabalhando mais aqui, hein Você ficou quatro trabalhos Dudu Veteiro, seu trabalho tá deixando a desejar Eu fui lá pro Pus, então Teleporte para o Pus Caraca, tem muita transformação aqui nos Pus Aqui nos Pus Nós ficaremos poderosos com o poder dos Pus Olha pra isso, gente Tem uma chave aqui, ó Pega ela Do lado do poço O que você acha de a gente cair no poço já? Ou você quer ir pra alguma porta? Não, eu não quero ficar no fundo do poço Nunca queria me vir para o fundo Ah, entendeu? Ah, não Vem, afino senhor Vamos subir por aqui Speedrun Quem pega mais transformações em cinco segundos Bora É, por enquanto eu tô ganhando o speedrun Você sabe, né? Meu amigo, tem muita coisa aqui Ô, Dudu Toma cuidado Que tem um monstro andando por aí Não, mano Não era pra mim entrar aqui O que aconteceu? Calma aí Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Caralho Ô, pai Eu já peguei umas vinte transformações E você? Eu peguei menos que vinte Eu nem sei onde que eu tô mais Que lugar é esse? Onde é que eu tô? É, teleporta aqui para os Pums, então Olha aqui Tem mais transformação aqui Mais transformação ali Ali, 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 ali Tem transformação para todo lado Eu vou pegar você Eu tô horrorizado Obrigado por sentir medo de mim Esse é meu trabalho Assustar pessoas Eu vou deixar aqui embaixo Ó, Deus Peraí Tem mais transformação aqui, ó Aí, agora foi Agora foi Agora foi Pega mais uma Pega mais uma Pega ali Pega aqui Pega ali Olha só Eu entrei aqui no mapa do Lerigol E acabei me transformando Num homem E acabei me transformando Num boneco de neve Bicho, Maria Peraí Eu sou um dinossauro assustador Que dá medo em todo mundo Calma aí Que o Boxe Blue Bacon está chegando Para a sua salvação Ó, o véio Tá guardando caixão ali Como que a gente vai passar pela porta? Sai, rapaz Aqui é onde a gente vai passar Você é meu herói Nossa, demora 10 mil anos Para derrotar ele Foi Pode passar, já Ih, tem que pegar a gasolina primeiro Calma aí Tem ali na frente Aê, agora foi Let it go Aí, ó Agora a gente pode virar o Papai Noel O tigelo Nossa, só tem duas transformações aqui dentro Todo esse trabalho Por duas transformaçõezinhas Ó, entra aqui, pai Boa, vamos entrar aqui A gente tem que ficar de barriga nesse gelo Mas tudo bem Peraí, já sei o que eu vou fazer aqui Let it go Vou usar o super poder da velocidade Let me go Let it go Amigo Oi, amigo Eu teleportei lá para os puns Então, para soltar uns puns Se eu fosse você Não iria sentir o cheiro dos puns Oi, gata O que você está fazendo aqui sozinha? Caraca, eu tô te confundindo Aonde você foi? Aqui Não, é você vir uma gata Daí quando você Você vai ver É um bacon A gata sumiu Apareceu um bacon no lugar Ó, pega o certo Qual que é o certo? É esse ou esse? Vai, você vai nesse ou vai nesse? Eu sou muito rápido Eu fui no outro Era esse daqui Tá dizendo ali que é esse? Eu não confiei nele Nunca confiei em comentários editados Ah, é Consegui transformação Perfeito Ótimo Lindo Maravilhoso Que nem o Bianna Vamos para frente Tem uma lá na frente Você está vendo? Aqui Não, não entra aí Ai Por que que não podia entrar? Eu cheguei num lugar super legal Nossa Nossa Eu cheguei no paraíso Dudu Vem aqui Cara, é sério O paraíso Abre essa porta Meu amigo Vamos começar a speedrun De começar a pegar Olha só, rapaz Eu peguei um cartão Ai, você também pegou Eu também tenho Eu vou indo Nossa Olha essa transformação Calma aí Que essa é recente Ô, amigão Sinistra aí Tô pegando um trilhão Transformação aí Eu tô vendo O Super M M de macho M de maiúsculo M de Fernando Não, o que? Não, pera Como? É, você corre O nome dele é M M de M M Eu sou um caricol Eu sou um caricol Tá, o caricol A gente vai ter que fazer Tá, o carrinho Carrinho Caricol Não é mais fácil A gente só se teletransportar Vem, caricol Não, caricol Vem Ah, o que? Você me trouxe aqui Vai, passa Aconteceu ao contrário Caricol Aê, consegui Caricol Agora é tua vez Eu vou te salvar Caricol Aê, caricol Agora nós vamos Entrar aqui E acabar com esse moço Não vamos entrar aí ainda Calma aí, vem Meu Deus, mano Por aqui Eu quero entrar lá Passa Será só que você Vai fazer um super Speed Rob E esse negócio E passar Calma Calma Aê, consegui Ninguém me para Pode sair De cima da transformação Que eu tô tentando pegar Valeu Agora a gente pode ir lá Eu sou o pai da bandinha Adams O pai da bandinha Vambora Tá, deve você parar De dançar E passar pro outro lado Já passei Ah, qual é? O cara teleportando aí, mano Eu vim mais rápido Oi, vovô Eu sou O Bambam Velhinho Ô, velhinho O senhor quer uma pilha? Não Olha o cachorro Bambam Eu sou O caricol De pixel art Dos Pixels Pieces Oi, caricol Agora eu usei Irei Irei Meu Agora eu usei O super livro E como O sobrevivente O sobrevivente O sobrevivente Onde você tá? Vixe, gente O cara do Squid Game Está ali Tá, parei Obrigada Você nem pediu pra parar Mas eu parei Porque eu sou legal Mano, quantas transformações A gente já pegou, hein? Nós fazemos esse super parkour Para subir Que? Que viagem que é essa? Ô, pai, vem aqui no... Entra nesse portal aí Uou, cara Que é o paraíso das transformações Ai, bichinho Dá licença Oh, meu filho Eu sou um cocoricó Muito velho Ô, cocoricó O bicho me matou Cocoricó O que a gente faz Com um bicho desse? Mata ele Mano, tem muita transformação aqui Sério, gente Olha só pra isso Aqui deve ter mais de 20 transformações Olha só pra isso, galera Aí, ó Peguei tudo Eu estou salvo das entidades As entidades não podem me atacar Pois elas têm medo Do super boxe Bú Bacon Nossa É o super boxe Bú Bacon Até eu tenho medo Ele realmente é incrível Boxe Bú Bacon Eu sou um zumbi Disponível em todas as lojas Eu sou um babão Adquira já o seu Zumbi Eu fui para as backgrounds destruídas É, você tá nas backgrounds destruídas Teleporte para as backgrounds Oi Seu redondão Você tem cérebro Eu tenho mais do que você Ai, não Ai, não Não, não tem Eu não tenho Isso, não, não Ah, não, não Não tenho Isso mesmo Ó, aqui tem uma transformação Aqui tem outra Aqui tem outra Aqui tem outra Agora, finalmente, você vai entrar aqui, né, amiguinho É só o bebê Bebê Não, 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 não Bebê Não, bebê Você não precisa fazer isso O bebê quer passar por aqui O Bob Esponja está precisando fazer umas comprinhas no mercado Bob Esponja, cadê você? Continuando O Bob Esponja quer fazer algumas comprinhas no supermercado Porém, o guarda foi um pouco meio bravo com ele Daí o guarda teve que morrer, claro, né? Ó, pai, olha só, eu sou um caracol Muito assustador Olhe para mim Nossa Que medo dele Eu estou assustado Porque ele é assustador Tá, não tô conseguindo subir ali Percebeu isso? Ai, o homem está aqui Cara, em todo lugar que a gente vai tem mais de 10 transformações, sério Por isso que a gente queria muito fazer isso, galera É muito satisfatório ficar ouvindo Tchau, tchau Toda hora acontece o barulhinho Quais são? Nossa, agora eu peguei essa transformação Aí, ó, vamos pegar uma aqui Ah, não, que o bicho matou de novo Como assim de novo? Não, na verdade, esse bicho só me matou uma vez Estou confundindo com outro bicho Eu sou o Stickman Ele está se achando Ele não é o único que consegue me matar Já teve vários outros que conseguiu Seu noob Não, mas isso não é bom Tá, mas o que importa aqui é Oi, Stickman, tudo bem? Eu sou o seu bicho Eu não sou mais o Stickman Agora eu sou o Capitão Vírus Eu acho que esse é o nome dele Se eu estiver errado, me desculpa, gente Capitão do quê? Dos queijos Capitão Vírus? É, eu vou tacar o vírus do seu computador Isso aí Oh, meu filho Espera, então você é um hacker? Eu sou o Jumbo Josh velhinho Olha só, o vovô está aqui Tá, você é velhinho Você não é uma tartaruga Pra falar igual tartaruga, tá, Jumbo Josh? Mas é que eu sou velhinho, rapaz Tá tirando com a minha cara? Sobe aqui em cima no Sire Red Junto comigo e vem aproveitar Essa maravilha de transformações Aqui você pode encontrar transformações De todo tipo É porque eu não nada Virei locutor de rádio Oi, locutor de rádio Oi, tio Tudo bem? Eu gosto muito de sirene Já que eu sou policial Eu gosto de Sire Red Eu gosto de sirene Eu gosto muito, sabe? Se você gosta Então some Que você vai ajudar Essa transformação que você gosta Não, claro que não Ele gosta de eu também Ele gosta de fazer barulho assim Nada a ver Nada a ver Não, não, nada a ver Ele gosta assim É assim que ele gosta Você não sabe o que ele gosta de verdade O burrinho é bobinho O burrinho é bobinho Ele não me pega Porque o burrinho é bobinho Uma raima Vamos dar um tiro nele, tio Ah não, tudo é de dinhendo É, tudo Eu quero ser dinhendo Ô tio, você quer ver o que eu sei fazer? Eu sei pular daqui lá Olha só Quero ver Fica olhando, ó Ai, tio Não funcionou, tio Meu caiu lá embaixo Nossa, eu peguei eu na vida real Você na vida real? É isso aí Um gato? Porque você é um gato na vida real Não, essa daqui, ó Olha o tamanho da cabeça A cabeça gigante A tua cabeça nem ia ter um gande, tio Não fala assim da tua cabeça, tio Uau Agora eu consegui, Dudu Eu consegui pular lá embaixo Não, melhor de tudo Agora eu consegui, Dudu Eu consegui pular A minha voz tem várias vozes Edu, entra aqui Tem uma árvore aqui Uou Que legal Uou Que legal Que isso Você tá bem Uou Aqui dentro também tem Uou 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 Tem uma mesma Agora a gente pode pular Vai dar até a diretatural Traz de tão bem que eu canto Olha, aqui tem outro Eu não peguei Eu sou imbatível Imorrível Invencível Eu não consegui pegar ainda O que é um pontinho azul no meio das backrooms É um bacon vestido de boxe Calmei que agora vai Calmei que agora vai Eu pulo aqui Olha o que você tá tentando ir Ah tá, entendi Uou Eu peguei uma arte do Vem, eu abri a porta A porta A porta Vem que eu abri a porta Nossa, aqui tem muita coisa Ai, eu caí Ei, eu abri aqui Eu fiquei preso Não é pra você rir É pra você me ajudar Boa sorte Boa sorte? Boa sorte mesmo Eu tô pegando um trilhão de transformações E eu vou pegar muito mais que você E eu não vou te contar qual é o segredo Me possa ir pro lado, Tio, por favor Não dá pra você abrir a porta? Eu sou do Leguinho Ah, tá, entendi Eu sou o Opila Oi Opila, tudo bem? Eu vou Opilar E agora, como que você vai pular lá, Opila? Nossa, tem lá embaixo pra gente pegar Ah, tem uma passagem secreta Nossa, tem um monte lá, Dudu Olha isso Cara, é muito satisfatório Pegando tudo rapidão assim Isso daqui é um paraíso Sim, vai aparecendo um montão, né? Oi, eu sou a Caricol Oi, Caricol, tudo bem? É que eu sou o Caricol Cari... não É que eu sou o Caricol Meu Deus, sério? Oi, homie Eu sou o Grim Deformado Esse lá do outro lado, você pegou? Sim Por que que eu teleportei pra cá? Tem passagem aqui? Bom dia Oi, bom dia Bom dia Pra onde você vai? O chão já está azul Enquanto você passou pra lá, eu passei pra cá Bom dia Bom dia Nossa, tem mais um monte pra cá, Dudu? Em todo lugar tem um monte Vem aqui, pai Cara, é sério Eu devo estar com umas 300 já Nossa Como que eu faço pra hitbox desse negócio funcionar? Olha só pra mim Você pegou essa transformação? Não É só pular do lado dela assim, ó É fácil, ó Eu só não consigo fazer, mas é fácil Não dá, cara Ué, não era fácil? Não dá, hein Consegui Ó, até consegui um bebê Ui Tá, mas e agora? Como que eu vou passar pro outro lado? Como você fez pra passar pro outro lado? Nessa pontinha aqui, ó Bem aqui, ó Ah Isso Tá, eu vou fazer de conta que eu peguei Ninguém vai saber que eu não consegui pegar Já que ninguém tá vendo a minha tela É, mas você acabou de falar E agora eles sabem que você não conseguiu pegar Não Oi, tio Tudo bem? Não, não tá tudo bem O que eu vou fazer a ajuda de a gente brincar? Tio, 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 tio Pra onde que o tio foi? O tio foi embora Não, tio, não é pra ir embora Oi, tio Não, não, você não me viu Mentira Olha, tem uma teia de aranha aqui Cuidado, bebê Tá boninho Você vai acabar sendo bebo pela aranha Eu quero brincar com o tio, tio, tio A gente pode brincar amanhã Vai ser legal Agora Amanhã Vamos brincar Vamos brincar, tio Amanhã, filho Eu quero brincar, tio Vamos brincar amanhã Vem com o tio Pula aqui, ó Ô, tio Tem um código aqui, tio Tio, 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 tio É pra onde que é pra ir, tio? É pra onde, tio? Tem um código aí? Cadê você, tio? Aqui, tio Aqui, subinho Me fala, tio Ai, olha aqui Não, subinho Não cai lá embaixo Tio, tio, tio É aqui onde você caiu Mas aqui em cima, um fofo Tá bom, tio, 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 tio Passei, tio E agora, tio? Só é proibido ser irritante Tá bom? E agora, tio? E agora, tio? Tá bom, tio Eu não vou ser irritante, tio Pula aqui Nossa, a gente pode ligar Um hacker está me ligando A gente está ligando pro hacker Ele ligou pra nós Hello, quem está falando? Você quer o troféu? Uhum Ok, aqui está Só isso, tio Você é legal, hein Ai, se a gente tivesse martelo infinito A gente ia pegar tanta coisa Você caiu, bebê Tá continuando, tio Olá, tio A gente pode brincar, tio Compra robux pra eu, tio Eu preciso de robux O titio pegou tudo, viu? Só O titio é bom no parkour O titio pula pra cá Pra lá Pra todo lado Você tem que me dar robux Pra eu conseguir passar Porque sem robux Eu não consigo passar Preciso de robux Consegue sim Não precisa de robux O robux é inútil Não Precisa sim O robux é super útil Você é o bebê fofo Que não precisava de robux Não Eu sou o bebê fofo Lindo Ô, Dudu Olha, Amanda Você não é mais bebê, não Você já é bem crescidinho Tem 13 anos É que ele só tem 13 anos Nossa E agora? Como que a gente vai pegar aquele ali em cima? Sei lá Ah, a gente precisa de madeira Tá, vamos lá pegar madeira É só a gente ir na madeireira Pegar madeira e trazer aqui É bem aqui Pega madeira Ok E vamos pra lá Vamos Finos Aí, coloquei aqui Agora sobe as escadas Pega Ai, eu Sobe as escadas Pega aqui Eu fiquei preso na escada Socorro Ah, não Não era o que aconteceu comigo Calma aí Deixa eu te ajudar Vem cá Isso, me ajuda Aí, você consegue Falta pouco Socorro Aí Deu? Não deu? Não, teu carro tá na minha cabeça Não, eu excluí o carro Não E agora? Aí Aí Mesmo assim funcionou Sem você me ajudar Você foi inútil Mas nós conseguimos Nossa, pai Vem aqui pro outro lado Tem muita transformação Eu peguei umas 10 transformações aqui Por aqui Tá, eu já peguei todas aqui Ó Eu estou muito rapidinho hoje, meus amigos Agora sim Eu peguei a primeira transformação do jogo A transformação do Ben Eu também peguei Pega a chave verde já, Du Nossa, por aqui Por aqui, Du Mano, aqui vai ter muita coisa, cara Calma aí A gente já pegou todas aqui Era do Game Madness Eu não peguei não Ah, ali embaixo? Tá, então vamos aqui na porta verde Calma aí, me espera Que eu tô pegando várias transformações aqui nesse bequinho Nossa, tem um monte mesmo Uhum Opa, dá pra atravessar essa parede vermelha aí, ó Beleza Atravessei E aqui tem mais coisa ainda Gente, quantas transformações que vai dar Galera, comenta aí Quantas transformações vocês acham que a gente vai pegar aqui Nós não fazemos ideia E pra saber A gente vai ter que ir naquela porta de 300 Que eu acho que a gente não passou de 300 Aí lá vai aparecer Eu acho, né? Não sei Ué, eu peguei a chave verde E passei por essa porta E tem simplesmente muita coisa pra cá Sério, vem aqui Eu acho que eu já peguei tudo aqui, ó Eu sou o Grink Está no seu carrinho Eu gosto Eu morri Dora, Dora, Dora Verdureira Ai, socorro A Dora, Dora, Dora A Dora do Mal Está atrás de mim Nas backrooms Eu preciso fugir dela Dora, Dora, Dora Verdureira Para não ser Ai Dora, Dora, Dora Verdureira Ó, Dora, Verdureira Você tá acabando com meus tímpanos Dá pra parar, por favor Dora, Dora, Dora Marombeira Qual que é o escorrega, sério? Escolhe um, eu escolho outro A gente vai juntos Tá, eu vou no azul Você vai no vermelho 3, 2, 1 E vai Ai, eu já tinha passado desse escorrega antes Sério Você me trollou, cara Eu realizei meu sonho Eu trollei o piando do escorrega Conseguiu me trollar no escorrega Sonho realizado Agora eu vou no azul Porque azul é a cor da minha roupinha Uou, que transformação é essa? Peraí, tem um monte aqui Olha isso Ai, no trem Peguei a do trem Volta aqui, trem Eu peguei a do trem também Boa Cara, aqui tem muita coisa Meu amigo Você morreu Tem uma chave vermelha aqui Pra gente pegar Tem? Ah, eu já peguei essa chave vermelha Calma Aê, foi Peguei mais uma trouxinha Perfeito A gente precisa encontrar aquela porta, hein Nosso objetivo agora é encontrar ela Qual porta? Aquela que mostra quantas que a gente vai ter Ó, pega aqui Pega aqui Tá, a gente consegue passar aqui Você passou? Sim Passei Vem, beleza Vamos por aqui Depois a gente vai pro outro lado Tem até ali embaixo Eu sou o Green Zumbi Green Zumbi Eu ser Lilo Não, mentira Eu ser Stitch O Lilo é outro É a menina É a menina Eu ser Stitch Eu gostar de você Legal E esse botão aí? A gente tem que apertar quatro botões para que siga uma super nova Ah, tá Tá ali os botões Ah, e tem uma passagem ali de 150 skins Essa a gente tem com certeza É Ó, tem mais uma aqui em cima E o quarto, onde que fica? O quarto fica perto da sala Aí, achei o quarto e agora foi Uou Você tá gigante Eu sou o Yellow Bird Tá faltando um botão pra mim Ah, aquele ali Opa, tem mais um celular aqui Vamos ver quem está brigando O P Em realidade virtual Vamos ligar para ele Olá Olá, P Hello Ha, ha, ha Ben Hello Você quer o troféu? Ok É, sim Eu quero o troféu Obrigado Ben É você, Ben Ben Tá tudo bem com você? Eu peguei a Margie Eu não lembro o nome dela Eu acho que é Margie Eu sou o Salsicha de Scooby-Dum Tudo bem com o senhor? Oi Salsicha, tudo bem? Eu sou o Boxe-Boo Quer um lanche? Eu não quero, obrigado Por que você fala devagar assim? Porque eu quero Qual é o problema com a sua dicção? Você passou por aqui? Passa aí, eu sou o Pixelado Ah, foi aqui que você ligou para ele Oi, Pixelado Eu sou o Pixel Frente Gostou da minha piada, Pixelado? Tá, tudo bem Vamos deixar essa piada de lado E agora? Essa porta aqui Tá pronto que a gente... Ah, aqui é para voltar É Ó, tem mais coisa para cá Nós não fomos ainda nessa passagem Fomos? A gente não veio para cá ainda Isso é ótimo Se a gente passar por lugares Aqui, ó Nós vamos ter novidades que nunca tivemos A vida é assim Fino senhor Venha, fino senhor Por aqui, beleza Pegamos mais uma Aonde que nós estamos indo? Eu estou ficando com medo Pegada, eu sou uma coisa que eu queria Oh, olha aqui Dá para você sair de dentro dela? Faz favor Obrigado Ajudou bastante Agora você joga nesse preto aí Agora podemos voltar Oi, tudo bem? Oi Eu trolei você porque eu dei a volta Nossa, aquela parte das mãos, Dudu Uou, peraí Você pode dar uma mãozinha aqui? Não, não posso Só porque você fez essa piada A gente precisa de uma ferramenta para abrir aqui, Dudu Nossa, dá para descer aqui também Tem um monte Quanta coisa, gente Olha só para mim Eu acho que a gente vai chegar 300 Nossa, você virou um monstro assustador Agora eu virei esse caracol Eu tenho essa chave Caraca, eu também tenho essa chave Consegui abrir, perfeito Desafio Você consegue pular ali? Eu consegui Você também, GG Nós conseguimos Mas a gente não tem a chave Nossa, aqui é precisa, né? É, peraí O que é isso que eu peguei? Ah, mas não tem problema O mão está sendo procurado Olha só para o cartaz de procurado em minhas mãos Então a gente precisa encontrar ele Será que a gente vai ganhar recompensa? Aqui tem um buraco Será que ele passou por aqui? Viramos catadores de recompensa Ele deve ter entrado nesse buraco Para tentar se esconder Mas ele não vai conseguir escapar de nós Porque nós somos muito perigosos Meu, quanta coisa Nossa senhora, mano É uma atrás da outra Ah, tem uma transformação aqui escondida Aonde? Olha para cima Nossa, eu não tinha visto Uou, olha só que legal O louco, que cara sinistro Não, eu não sou o Capitão Feroz Ei, vamos cair no buraco? Vamos Aqui Uou Ah, só tem uma? O que? Ah, não, está aqui Nossa Tinha uma lá antes de ter um médico aí Olha aqui, eu vou colocar aqui Ó, pai, pega o seu filho e coloca dentro Nossa senhora, mano Ó, Amanda Oi, Amanda Tudo bem? Você é legal Quê? Ela apareceu na minha tela Ela queimou a TV, Dudu A porta abriu Que porta que abriu? Opa, isso é bom Ó, pai Apareceu isso na sua tela? Sei lá, apareceu Meu Dudu, entra nessa porta do lado da TV Meu amigo Que porta? Meu amigo Que porta? Do lado da TV que pegou fogo Calma aí Ai, depois faça esse teste Tô indo Meu amigo Que que é isso, vizinho? Meu pai, quanta coisa Eu só acho que a gente pegou mais de 300 transformações Eu também acho Eu acho que passou de 300 sim, cara Não é possível Tem muita coisa aqui Cara, eu tô pegando muita coisa Eu sou o Super-Homen Oi, Super-Homen Tudo bem? Eu sou o Mario Bros Mario Tá, eu nem sei que barulho que o Mario vai fazer aqui Mario Poin, poin Calma aí Ó, agora eu vou fazer o teste aqui, pai Quanto que é 15 dividido por cima? Ah, é 9 vezes 10 menos 9 dá 81 Aê, acabei o teste, consegui Rapaz, eu entrei aqui no estúdio de ventilação E agora eu estou procurando por várias transformações Enquanto eu tenho um monstro muito louco tentando me aniquilar Eu preciso ser rápido e discreto Pois assim ele não me verá Não, ele me deu Que viagem que você se transformou Oi, tudo bem? Eu sou um monstro com uma menininha dentro da barriga Eu sou um grande monstro assustador Que você precisa ter medo Tenha medo de mim agora Tá, eu não consigo abrir essa porta Que triste Você tomou dano aí? Não, eu estou com um risco de vida Porque eu fui tomar água e a água estava envenenada Entendi Obrigado pela explicação Você é muito gentil Mitos, eu acabei de contar aqui Uma por uma e deu 417 transformações Nós conseguimos pegar mais de 400 transformações Em um vídeo apenas É o recorde, Dudu É o recorde Muito obrigado por assistir, galera Fiquem com Deus e tchau, tchau Valeu, gente Agora eu vou mandar os 10 salvos que eu prometi Um salve para Eduardo Antunes Prof. Marques Jogador 1 DJ Pila 1 Florêncio Clécio Camai Alex Afonso Natália Ribeiro Jean Gamer Rosi Soares Obrigada por se inscrever E você aí Que é inscrito no canal e ainda não ganhou salve Muito obrigada também Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau